Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. A aprovação da Fortaleza SAF ganha data, saiba todos os detalhes. E mais, voivô da treina com força máxima visando o São Paulo que deve jogar reserva na quarta-feira. E pra finalizar, Corinthians volta a jogar hoje pelo Brasileirão e tem retornos. Pra você saber do isso e muito mais, já sabe, ó, foca o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro Giro de Notícias de hoje. Segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Hoje começa a jornada do Fortaleza nos dois jogos fora de casa que ele fará em São Paulo. Quarta-feira, o Leão encara o São Paulo Futebol Clube no Morumbi, às nove e meia da noite. E na terça-feira da semana que vem faz o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Esporte Clube Corinthians Paulista na Neoquímica Arena em Itaquera. E é claro que a gente vai trazer tudo na íntegra pra você aqui em São Paulo. Estaremos quarta-feira lá no Morumbi documentando e cobrindo tudo com entradas ao vivo, com vlogs e muito conteúdo bacana pra vocês. E também na terça-feira da semana que vem contra o Corinthians. Então já sabe, fica ligado no conteúdo aqui do Expresso Tricolor que vem muito conteúdo sobre esses jogos fora de casa em São Paulo pra você. Tá bom? Tô falando um pouco baixo porque eu não posso estar gritando aqui por conta dos vizinhos, mas seguinte, se acostumem, tá? Porque pode ser que a maioria dos vídeos por aqui, enquanto eu estiver por aqui, vão ter que ter aí um pouquinho de PM gritando menos, tá? Bom, vamos aos assuntos deste vídeo porque a gente tem que falar um pouco mais sobre SAF. No vídeo de ontem, que aliás foi o único conteúdo do dia, infelizmente a gente não conseguiu fazer a nossa live, mas hoje teremos a nossa live às 18 horas em 15 minutos, já faço o convite. Bom, voltando ao que eu falei, ontem no vídeo da manhã eu trouxe a informação de que houve uma reunião do Conselho Deliberativo e a Diretoria para aprovação da convocação da Assembleia Geral dos Sócios Torcedores para votação da aprovação do Estatuto da SAF. Então, eu vou trazer aqui algumas informações porque a gente já sabe a data, certo? De quando que vai acontecer essa votação. Então, vamos lá. A Assembleia para decidir pelo Fortaleza SAF é convocada para sábado 23 de setembro. Além da transformação do Fortaleza em um clube de empresa, a reunião vai decidir pela mudança do Estatuto do Tricolor de Aço. Sócios proprietários e sócios torcedores serão os responsáveis pela votação que definirá o futuro administrativo da equipe. Vamos lá para explicar para vocês bem direitinho. A Assembleia Geral Extraordinária, que decidirá pela mudança do Estatuto e pelo Fortaleza SAF, foi marcada para o próximo sábado 23 de setembro. A data da convocação foi publicada pelo presidente da mesa diretora do Conselho Deliberativo do Leão, o Endel Regadas, na noite deste domingo, 17. O momento que pretende reunir sócios proprietários e sócios torcedores do clube, acontecerá no Centro de Excelência Alcide Santos. Para participar e votar na Assembleia, que decidirá o futuro administrativo do Tricolor de Aço, é preciso que os associados estejam com a situação regular e adimplentes com as mensalidades referentes até o mês de agosto de 2023. Em jogo estarão duas pautas. Primeira, alteração do Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube. E dois, Constituição de Sociedade Anônima do Futebol SAF, através de cisão do Departamento de Futebol, com autorização para transferência de bens, direitos e obrigações relacionadas ao futebol e aprovação do Estatuto Social da Fortaleza Esporte Clube SAF. Para isso, o Conselho Deliberativo do Fortaleza convocou seus associados para participar da ocasião, que começa às 8h30 da manhã, devendo se estender até às 15h do próximo sábado. O atual presidente do Tricolor, Marcelo Paes, já sinalizou de maneira positiva para a possibilidade de assumir o posto de CEO da SAF do Fortaleza, caso esta seja aprovada, conforme revelou o colunista do O Povo, Lucas Mota. Então tá aí, rapaziada, sábado 23, a partir das 8h30 da manhã, teremos aí a votação. Então, cuida para você conseguir participar desse momento, que pode ser, não, será um momento histórico para o nosso Tricolor de Aço, tá bom? Então, cuida, que é muito, mas muito importante para todo mundo aparecer, participar, votar e, se Deus quiser, a SAF ser aprovada, tá bom? Bom, vamos lá, vamos seguir em frente aqui, porque eu quero falar agora sobre o jogo contra o São Paulo. O Fortaleza ontem iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo. O jogo, como eu já falei aqui nesse vídeo, é quarta-feira, depois de amanhã, 9h30 da noite, lá no estádio do Morumbi, jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Após derrotar o Corinthians por 2x1, o Fortaleza se reapresentou na sexta e teve folga no sábado. Com isso, o clube treinou na manhã desde domingo, 17, iniciando a preparação para o duelo contra o São Paulo, pela 24ª rodada da Série A. O jogo será na quarta, 20h, às 21h30, no Morumbi. A reapresentação foi no Centro de Excelência da Sítio Santos. Após treinos na academia, o alenco iniciou a atividade de aquecimento no campo auxiliar, depois ocorreram atividades táticas. Contra o Corinthians, na Arena Castelão, o Leão conquistou a vitória com o gol de Iago Pikachu, marcada nos acréscimos do segundo tempo. O resultado positivo levou o time aos 35 pontos na oitava posição. O Fluminense, sexto colocado, tem 38. O São Paulo vem de derrota por 2x1 para o Internacional fora de casa, mas ontem venceu o Flamengo por 1x0 na final da Copa do Brasil. Diante disso, é muito provável que o São Paulo vá reserva no jogo de quarta-feira contra o Fortaleza, já que ele conquistou uma vantagem importante na Copa do Brasil. E o jogo da volta já é no domingo, também no Morumbi. Então é muito provável que o técnico do Orival Júnior coloque aí os reservas do São Paulo contra o Fortaleza. E o Fortaleza, será que vai poupar? Faz dois dias que a gente tem esse debate aqui nos vídeos com a galera do chat e a maioria esmagadora tem a mesma opinião. Ah, temos que ir com força máxima. O Saulo Alves, do Glória e Tradição, um abraço para ele, comentou ontem no seu Twitter que no jogo contra o Corinthians, três jogadores saíram de campo sentindo, que foram Marinho, Lucero e Tite. E havia uma dúvida sobre a situação, sobre a real situação desses jogadores. No futebolês de sexta-feira, inclusive o Anderson Fazer Vida havia falado sobre a situação do Tite e do Marinho, mas não do Lucero. E ontem surgiu uma fonte zap dizendo que dois desses três jogadores estariam no departamento médico. Então o Saulo trouxe a informação de que os três sentiram apenas câimbra pelo esforço do jogo, talvez tenham sentido um pouco a quebra do ritmo da data FIFA, o que é normal, e ontem treinaram normalmente. Não só ontem, mas na sexta-feira também na reapresentação, logo após o jogo contra o Corinthians, eles também treinaram normalmente. Então o Fortaleza está treinando com força máxima para esse jogo contra o São Paulo. Deveremos ir sim 100% titular. Eu faria apenas uma mudança. Eu promoveria aí o retorno do Matiuca para titular no lugar do Guilherme. E você, quero a tua opinião aqui abaixo. Gostou dessa informação? Já sabe, comenta aqui abaixo que o teu feedback é muito importante para a gente. E o engraçado é que os próprios torcedores do São Paulo, tão eufóricos com esse resultado do jogo de liga da Copa do Brasil contra o Flamengo, estão pedindo aí para o Dorival colocar realmente o time reserva do São Paulo na quarta-feira. Agora, o Fortaleza, independente do São Paulo ser reserva, ou poupar só o meio time, ou isto lá, tem que ir com força máxima sim, porque precisa vencer. Ano passado deu certo com aquela grande atuação do Fernando Miguel, e vencemos por 1x0 um gol do Capixaba, né? Então, tomara aí que a gente consiga uma vitória lá no Morumbi, tá bom? E para finalizar esse assunto de hoje, o Corinthians volta a campo hoje. Pois é, o nosso adversário da semifinal da Sul-Americana enfrenta o Grêmio num jogo atrasado. Renato Augusto e trio treinam, e Corinthians deve ter equipe diferente contra o Grêmio. Vamos ver a provável escalação do Corinthians. Esse jogo é atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme apurado pelo meu timão, os meias Renato Augusto e Matias Rojas, o lateral direito Fagner e o zagueiro Lucas Veríssimo, treinaram com o restante do elenco, e devem jogar contra a equipe de Porto Alegre. Os jogadores, vale lembrar, foram poupados na partida contra o Fortaleza. Os zagueiros Gil e Bruno Mendes receberam o cartão amarelo na rodada anterior, e com isso estão suspensos para este duelo. Por outro lado, o Corinthians volta a contar com o Meia Maicon, que cumpriu suspensão automática contra o Fortaleza. E essa aí deve ser a provável escalação do Corinthians. Já é um Corinthians bem diferente do time que perdeu para o Fortaleza por 2x1, com mais jogadores considerados titulares. A tendência é que essa escalação aí seja mais aproximada do time que vai enfrentar o Fortaleza na terça-feira da semana que vem, já que alguns jogadores devem ser poupados contra o Botafogo na sexta-feira. Curtiu essa informação? Já sabe, comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais seus jogadores assistirem, e ainda hoje tem mais conteúdo aqui no Expresso. Mais um vídeo legal para você, um vlog de viagem, e mais tarde, a nossa live tradicional, às 18h15min. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau!